Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita deliciosa, é um bolo de cenoura, mas não é qualquer bolo de cenoura, é o melhor bolo de cenoura que você já fez. Você vai fazer, depois você vem aí nos comentários me falar se é ou não é top, tá bom? Então vamos aos ingredientes. Eu coloquei aqui na minha travessa 3 xícaras de farinha de trigo, aqui nesse outro bolzinho eu tenho 2 xícaras de açúcar, 4 ovos, tá? Os ovos eles não podem ser muito pequenos, tá? Ovo extra. Aqui eu tenho 3 cenouras, eu deixei uma pra vocês verem sem cortar, tá? Pra ver mais ou menos o tamanho. Ó, em relação a palma da minha mão, minha mão é pequena, tá? Como se fosse uns 2 palmas, é uma cenoura média. E no bolo de cenoura que eu vou ensinar pra vocês, nós retiramos a casca da cenoura, tá? Tira ela fininha pra não perder muito, mas descasca que isso vai garantir um bolo fofíssimo. Aqui eu tenho 200 ml de óleo, tá? Eu medi aqui 200 ml e eu tenho também o nosso fermento em pó, tá? Só isso. Então vamos lá. Como eu vou começar aqui? Eu vou colocar aqui no liquidificador, deixa eu pôr ele mais pra frente aqui. Primeiramente aqui as cenouras, deixa eu cortar essa daqui. Pessoal, se o seu liquidificador aí for bom, pode bater tudo no liquidificador. Como esse daqui ele é um pouquinho fraquinho, ó, então eu vou retirar uma parte e depois nós vamos misturar aqui na travessinha, tá? Então tá aqui a nossa cenoura, são 3 cenouras médias, né? Já descasquei, já cortei. 4 ovos inteiros, o meu ovo furou a gema, deixa eu dar uma raspadinha aqui pra ir tudo, tá bom? 4 ovos e 200 ml de óleo de soja. Vamos lá. Pode ser outro óleo se vocês tiverem aí, tá? Óleo de milho, de canoa, você vê o que você tiver aí. Vamos lá. Agora vamos bater. Ó o barulhinho. Aqui, pessoal, já triturou a cenoura, eu vou desligar e vou acrescentar as duas xícaras de açúcar, ok? Vamos lá. Pessoal, eu não falei pra vocês, mas a minha cenoura que eu usei aqui, ela tava bem laranjadinha e bem suculenta. Sabe quando você pega a cenoura, tira a casquinha e parece que solta até um caldinho? Quanto mais suculenta tiver a cenoura e mais laranjadinha, mais bonito vai ficar o seu bolo. A cor fica maravilhosa e a massa dele fica mais umidificada, ok? Então vamos lá. Batendo agora o açúcar junto com a cenoura. Vocês vão ver que muda de cor, fica lindo. Vamos lá. Agora, pessoal, já tá bem misturadinho aqui, eu vou retirar do liquidificador. É como eu falei, se o seu liquidificador for bom, coloca a farinha aqui também e vai embora, mas como esse daqui é fraquinho, eu vou misturar aqui no bom, tá? Então aqui eu tenho três xícaras de farinha e eu vou colocar agora uma colher de sopa de fermento em pó. Vamos lá. Fermento, uma colher cheinha, tá? De fermento em pó. Vou despejar aqui o líquido. Olha que laranja bonito. Parece um laranja fluorescente, né? Tá super bonito. Esse bolo vai ficar com a massa maravilhosa. Tô pensando em cortar um pedacinho dele pra vocês verem logo mais. Vamos lá. Agora eu vou misturar a farinha. O bolo de cenoura, ele fica com a massa um pouquinho mais consistente que os outros bolos, né? Ela é uma massa um pouquinho mais pesadinha aqui. Vamos lá, tá ficando bonita. Olha, gente, que massa bonita, cremosa. A cor é linda, né? Nutritivo. Vamos lá. Bem misturadinho. Essa quantidade de massa, vocês podem assar numa assadeira de furo no meio, 24 ou duas de 18, igual eu vou fazer aqui, tá? Eu vou fazer duas de 18 porque é o tamanho que nós usamos lá na loja, é o tamanho que eu já estou acostumada, tá? E eu vou colocar aqui depois nas forminhas, depois que eles saírem do forno, na verdade, eu vou vir e vou colocar aqui pra vocês a cobertura de chocolate no bolo de cenoura, ok? Pessoal, vamos lá então. Dividindo a massa. A minha assadeira tá untada com margarina e enfarinhada com farinha de trigo, tá? Vamos lá. Vou dividir a massa. Olha como a massa é grossa, consistente. E esse bolo vai ficar fofinho. Ai, gente, aqui tem um pouquinho de farinha que não foi misturado. Deixa eu misturar aqui pra não dar nenhum probleminha depois de encontrar nenhum gruminho, né? Vamos lá. Prontinho. Vamos lá, colocando. Agora aqui a gente faz a divisão da massa de forma, assim, bem parecida uma com a outra pros bolinhos ficarem do mesmo tamanho, né? Deixa eu ver o que eu acho aqui visualmente. Se estão parecidos ou não. Olha a quantidade da massa que fica na assadeira, tá? Agora, gente, eu vou levar eles ao forno, então. O meu forno já tá aquecendo, tá a 180 graus. E assim que eles estiverem prontos, eu trago aqui pra vocês verem, ok? Pessoal, eu voltei aqui. Passaram-se mais ou menos uns 40 minutinhos. Eu vou pegar aqui um dos nossos bolinhos. Olha que cor linda, gente. Olha que bolão. Eu vou retirar aqui, virando. Olha, sai com muita facilidade. Importante dizer que eu utilizei pra nós untarmos a nossa forma, a margarina, 80% lipídios, tá? Quando a margarina, ela tem 80% de lipídios, ela desenforma o bolo com muita facilidade. Fica muito bonito. Vamos lá. Vou colocar aqui. Virar, né? Assim, do outro lado, tá? Essa embalagem que nós usamos, ela é uma embalagem número 40, tá? Essa marca dela é Bipac. E nessa marca, a nomenclatura dela é 40A. Bipac 40A, tá? Então, vamos lá. Aqui eu fiz, gente, ganache. Eu misturei 150 gramas de chocolate ao leite com 200 gramas de creme de leite. Então, é uma caixinha de creme de leite pra cada 150 gramas de chocolate. Eu já ensinei a fazer o ganache no outro vídeo que nós temos, depois eu deixo o link lá na descrição, tá? Olha aqui que bonito agora como eu vou colocar a cobertura. Vamos ver se eu consigo mostrar direitinho aqui pra vocês. Deixa eu ver. Olha, eu vou colocando com a colher assim e depois eu viro a colher de lado na hora que a cobertura vai cair. Olha que bonito. Vamos lá mais um. Olha, virando a colher. Ele vai ficando como se fosse uma flor. Olha, bem caprichado, bem bonito. E assim nós vamos colocando ao redor do bolo todo. Vamos batendo a colher assim de levinho que a cobertura vai caindo no bolo, tá? Essa quantidade de cobertura que eu fiz, dá pra fazer uma cobertura bem caprichada nos dois bolos que nós assamos aqui, tá? Eu vou demonstrar um só pra vocês agora, pro vídeo não ficar muito comprido. Esse bolo, gente, ele é muito procurado na loja. O pessoal gosta muito. O bolo de cenoura com cobertura de chocolate é um clássico, né? É um bolo bem brasileiro, um clássico. É delicioso. Aqui, gente, eu faço assim agora. Olha, vocês estão vendo as laterais dele? Que lindo que ficou? Pode deixar só assim, tá bom? Ou se vocês preferirem, vocês podem fazer assim, ó. Agora, eu venho com a colher aqui, ponho mais um pouquinho aqui assim dos lados e passo a colher somente nessa parte de cima, ó. Pra ele ficar bem bonito. Pra não ficar faltando em nenhum lugar a cobertura de chocolate. Olha que lindo. Agora, gente, pra dar um charme, pra dar um chance nesse bolo, eu pego o morango. Aqui o morango já tá higienizado, ok, pessoal? Corto assim no meio. Vamos lá. Coloco assim, olha. São dois morangos cortados ao meio. Fica essas quatro partes. E eu venho aqui com raspinhas de chocolate, tá? E vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar assim com a luvinha. Gente, além de lindo, é muito saboroso. Vocês façam aí em casa, depois vocês me contem como ficou. Olha. Deixa eu tirar minha luva aqui pra gente poder pegar o bolo. Gente, olha que coisa linda. Maravilhoso, né? Vamos virando ele assim pra vocês ficarem aí babando do outro lado. Gente, o morango e a raspa de chocolate aqui dá um apelo visual, né? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o joinha aí pra nós. Se inscreve lá no canal, ok? Tem sininho. Aciona lá pra vocês receberem notificações de receitinhas novas, tá? E façam o bolo. Coloquem as fotinhos nos comentários. Manda lá no Facebook pra mim poder ver como ficou o de vocês, ok? Espero que vocês façam e que seja um sucesso de vendas. Muito obrigada por estarem aqui comigo. E tudo de bom pra vocês. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.